Há dias esperamos por esse momento, o de encontrar o deus alado de Palenque, capa do livro de Von Denning. Mas ainda temos que enfrentar o calor e a umidade da floresta de Palenque, até chegarmos aos templos desta sagrada cidade dos Maias. Porém, novas dificuldades. Oito vezes tivemos problemas para filmar e por fim conseguimos em meia hora penetrar na tumba proibida. Por caminhos tortuosos, chegamos até o cume da tumba. E aí está, pela primeira vez filmado, o deus alado de Palenque. É tão espantoso que estamos filmando, que cada detalhe deveria ser focado. Aqui está o homem em sua cápsula, olhando o painel. Suas mãos nos aparelhos, seus pés no pedal. No fim da cápsula, as turbinas e o rastro de fogo. É, sem dúvida, a posição de um astronauta. Sua roupa, então, lembra bem a de um astronauta atual. Calça com cinto largo, o agasalho interiço, o banco forrado devido às altas velocidades. Um homem diante dos controles. Um dos estágios se desprende. Este retrato em pedra, dizem os maias, representa o deus Kukulcã, que veio das estrelas e depois voltou. Há 35 anos, lê-se na literatura especializada de todo o mundo, as mais diversas e variadas interpretações sobre esta sensacional descoberta. Este desenho feito no interior do templo. Pakal foi o último mandatário de Palenque. E este jogou-se para a boca aberta de um monstro mitológico. No fim do disco, é possível perceber uma bola de fogo. Na minha opinião, isto nada mais é do que uma nave esterizada dentro de um espírito religioso. Como vocês puderam notar, a posição do homem no desenho é a mesma assumida nos dias de hoje pelos nossos astronautas. Estou com o profeta Ezequiel, que no Velho Testamento citava, os homens possuem olhos para ver e, no entanto, não veem. A Ilha da Páscoa, Ilha dos Mil Enigmas, perdida no Oceano Pacífico, a 4 mil quilômetros da costa chilena. Após 10 horas de voo, surge-nos esta ilha. A Ilha da Páscoa, Ilha da Páscoa, Ainda hoje, os nativos a chamam de Mata Keterani, ou seja, olhos que olham para o céu. A Ilha Anexa é a Ilha dos Homens Pássaros. Aí estão, seres com corpos humanos e cabeças de pássaro. Mas seriam mesmo de pássaros? Ou apenas os nativos as veem assim? Poderiam ser capacetes com respiradores. A lenda conta que homens voadores aqui aterrissaram e acenderam um fogo. Aqui, um outro tipo de rosto, o Mak-Mak, Deus da Ilha. Hoje, vivem 2 mil pessoas na ilha, mas nunca houve mais de 4 mil. E se isso for verdade, não há solução para o mistério da Ilha de Páscoa. Pois se 70% da população da ilha eram mulheres, crianças e velhos, e se parte dos homens da ilha atuavam na agricultura de subsistência, pouco menos de 600 homens não poderiam jamais ter esculpido um número tão grande de pedras, sendo que cada um dos colossos mede mais de 20 metros e pesa até 400 toneladas. A maioria das figuras tem apenas uma parte de seu tamanho ao nível do chão, e para saber seu real tamanho é preciso cavar muito. Todas têm a mesma aparência séria e carrancuda, e todas são iguais, mesma expressão e linhas. Apenas esta, descoberta por rei Erdal, foge à regra, ajoelhada com a cabeça redonda. Esta era a oficina de escultura em pedra no Hano Hakaru. Daqui as estátuas eram transportadas 20 quilômetros. Não havia escravos e não há nenhum sinal de meio de transporte. Dizem as lendas que as estátuas andavam sozinhas por meio de uma força secreta, a mana. Apenas dois padres tinham a mana, mas um dia fugiram com ela, e talvez isso explique por que o trabalho em Hano Hakaru parou. Será que por isso existem tantas estátuas inacabadas? O que era mana? Talvez seres de outras estrelas com forças eletromagnéticas, ou com poderes de neutralizar a força da gravidade? Ainda hoje, esta ilha emana um misterioso campo magnético. Um relato de uma expedição conta. Já que existe na ilha esse campo magnético, não devemos duvitar da chance de ter havido um contato extraterreno. O que é algo que Deus nos conferiu inkorpor isso? Acho que nós ficamos bem betrayal. Se faremosão do nosso hablando com o descanso. Amém.